e aí pessoal tudo bem eu sou reinaldo santos e hoje eu vou estar mostrando e vou liberar pessoal media aqui ó de dois loops que eu fiz aqui ó e se somente o de shot tem várias variações pessoal várias levadas eu vou estar liberando grátis assiste até o final o vídeo que no finalzinho vou estar falando qual é a senha pessoal porque eu vou estar colocando a senha que muita gente pessoal às vezes pega baixo midi nem deixa um like nem compartilha o vídeo isso é importante pessoal para o youtube né divulgar nosso canal cada vez mais então é isso assiste até o final vou demonstrar agora o loop e no final vou estar dizendo qual é a senha para você baixar pessoal e lembrando que estamos com um grupo no zap aí ó para apostar nos loops os midis a maioria do conteúdo aí que eu faço grátis pessoal eu posso lá nesse grupo se você ainda não está participando minhas redes redes sociais vai estar passando aí agora na tela ou você comenta deixa seu contato aí que eu vou estar te adicionando lá nosso grupo e você vai ser um dos primeiros a tá recebendo nosso conteúdo pessoal muita coisa que eu posto que eu posto grátis e se fica até o final para no final do vídeo você saber qual é a senha para estar baixando os midis aqui é isso que eu vou estar demonstrando agora vamos lá vamos para a demonstração e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto